Bom dia meninas, bom, são 8 horas da manhã agora e eu já tô dentro da sala de aula, como vocês podem ver não tem ninguém Tem só umas meninas ali na frente conversando, hoje a aula vai ser de maquiagem, então eu espero que as meninas do meu grupinho aqui venham A Nicole já não vai vir, acabei de falar com ela no ar, a Nicole é quem mais conversa, a gente mais se identifica, ela é bem gente boa Gente, eu tô congelada, vocês não tem noção, eu tô terrifada, por isso que eu não filmei antes Eu acordei, era 10 pra 7, troquei, coloquei um casacão, um cachecol, calça jeans, sapatênis E agora eu tô esperando começar a aula que a professora ia dar e eu trouxe uma licenciária com um monte de maquiagem E olha, eu tô toda ressecada aqui, passei um lip balm aqui pra dar uma melhorada na boca que tá trash Tô tomando um cafezinho pra esquentar E é isso gente, eu vou tentar filmar um pouquinho pra vocês, mas eu não sei se a professora vai deixar Mas se ela deixar eu filmo, tá? Olha que legal isso aqui gente, a professora vai ensinar a gente a fazer maquiagem hoje É, no olho e tudo mais, então ela deixou alguns xerox de rosto assim, pra gente tá desenhando o olho, o formato do desenho com a sombra e tudo mais Que nem eu falei, eu vou tentar filmar pra vocês, mas eu não sei se eu vou conseguir, então Então vamos ver como é que vai ser Oi, então a gente terminou a aula E eu passei um pouco mais de rímel agora Ai, eu adoro passar rímel gente Bom, enfim Eu maquiei duas, hoje Eu vou deixar foto de uma delas lá no vlog Não tirei foto do antes Mas do depois, uma senhora Não senhora, mas Uma pele um pouco mais madura já Então é legal de mostrar pra vocês E eu tô guardando as minhas Lujiganga na mochila E é isso gente Eu tô descabelada E eu tô indo embora agora, pegar meu marido E depois eu filmo pra vocês, se eu for fazer mais alguma coisa Então eu cheguei aqui no trabalho do meu marido agora Deixa eu mostrar pra vocês Ele trabalha numa empresa de flexolografia Gente, meu cabelo tá... E tá o sol lá atrás, ó Uau, que linda E eu tô aqui em cima da moto Esperando Esperando Ainda são 11h20 e ele só sai Meio dia Né amor? Olha lá, ó Escravidão Só que não Bom, é isso Depois a gente vai almoçar na minha sogra E só Agora eu tô indo no... Agora eu tô no centro Tô indo no banco resolver uns probleminhas E... Dinheiro sempre é problema, né gente? Tô indo resolver eles E... Tô aqui na frente do... Tô aqui na frente do... Vamos ver Pelo visto hoje eu não vou fazer nada de mais Provavelmente eu vou fazer uma jantinha em casa E não vou sair Mas é isso Deixem sugestões de vídeo que vocês querem ver Porque ficar vlogando o mês inteiro vocês não vão me aguentar mais Porque meu dia a dia não muda muito Sempre a mesma coisa Eu fui almoçar na minha sogra Depois fui pra casa e agora eu tô aqui Então ficar vlogando vocês não vão me aguentar Beleza? Eu tô com algumas ideias de vídeos pra esse mês É... Divertidos, assim Com meu marido e tudo mais O difícil é convencer ele E também esse final de semana Tô cansada Meu nariz tá trancado Tô com uma mega rinite atacada E... Voltando Eu... Vou viajar esse final de semana de novo Quinta-feira eu viajo Então vai ser Quinta... Ah! Olha que legal Tá rolando alguma coisa aqui, ó Aqui atrás Dessa marca Sei lá o que que tá rolando Bom, enfim Viajo na quinta novamente E... Vou ficar até domingo E vamos ver Como é que eu vou fazer pra editar os vídeos E ter material pra vocês Porque lá é corrido Mas eu vou tentar filmar pouquinho Nem se for um vídeo só E mandar... Mandar... Mandar os vídeos do meu celular mesmo Sei lá Vou tentar fazer alguma coisa Tá? Então é isso Tô chegando aqui no centro já No banco E é isso, gente Se eu fizer mais alguma coisa diferente Eu filmo pra vocês Bom, agora eu tô cortando o alho Vou cortar o alho e a cebola E... Macarrão, quer ver? Macarrão não Capelete Já tá sendo forvido E eu tenho que preparar o molho Rapidinho Oi, pessoal Então eu cheguei em casa E eu tô filmando Da webcam aqui Do... Do meu computador E eu vou fazer Janta! Uh! Então eu vou mostrar pra vocês A minha vida de doméstica Essa parte de doméstica E deixa eu mostrar pra vocês O que eu pretendo fazer Tcharam! Papeletes Validade É Ainda não tá vencido Porque aqui em casa Que estraga tudo, ó O câmera não ajuda muito Mas é da massa leve Então eu vou mostrar pra vocês, ó Minha preparação Como é que eu faço Dá até pra mostrar Cozinhando Ai, que legal Bom, pessoal Então eu acabei de Jantar Agora E eu vou tomar um banho Que eu tô morta de sono Acordei 10 pra 7 hoje Olha as minhas olheiras Tô bem Com bastante sono Tô assistindo a novela Que nada demais Novela Geração Brasil Adoro, gente Vocês também gostam? E é isso Amanhã eu filmo mais um pouquinho pra vocês Amanhã de manhã eu não tenho aula Graças a Deus Mas eu tenho vários compromissos à tarde Então eu vou filmar tudo pra vocês E é isso Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Do vlog de hoje Como eu disse mais um pouquinho antes Deixem aqui nos comentários Algumas sugestões de vídeo E tudo mais E até amanhã Tchauzinho Ah, cliquem no gostei Se inscrevam no canal Se você é novo por aqui E deixem sugestões Não se esqueçam de deixar sugestões Que pra mim é muito importante Tá bom? Então é isso Um grande beijo E até amanhã Tchauzinho 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 Tchauzinho